Galera, seja muito bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo eu separei pra vocês 5 fones Bluetooth que eu compraria hoje no AliExpress no momento que eu estou gravando esse vídeo. Alguns fones estão com preço promocional. Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, os valores estejam diferentes. Eu vou falar um resumo sobre cada um desses fones. Se você quiser saber mais informações, mais detalhes sobre qualquer um desses modelos, veja os vídeos review completos. Eu também gravei o comparativo entre eles. Veja os vídeos aqui em nosso canal. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários. E se você quiser saber mais informações ou se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo. E vamos lá, vou falar um pouco sobre esses modelos. Vamos lá, eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos. Este é um dos melhores da marca QCY, o modelo QCY HT07. Ele conta com Bluetooth 5.2. Um dos principais destaques é a bateria e a qualidade de som. Você consegue escutar até 8 horas de música contínua. Vai depender bastante do volume. E a qualidade de som é um dos principais destaques. Eu achei os graves deste fone muito bom, um dos melhores da marca. E o volume também é alto. Além disso, você consegue editar os efeitos de som no aplicativo QCY. Ele tem cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis. Já este é o modelo QCY HT05. Junto com o modelo QCY HT07, é um dos melhores da marca. Eu ainda não testei o novo fone da marca, o modelo QCY Mellow Buds Pro. Mas assim que chegar, eu vou gravar o review completo. Este fone, eu também achei muito bom. O touch funciona bem. O cancelamento de ruído ativo, eu achei bom. E o modo transparência é um dos melhores da marca. Ele também tem uma boa qualidade de som, um som equilibrado. Não tem muitos graves, igual este fone, mas eu achei boa a qualidade de som. Ele também é compatível com o aplicativo QCY. Sobre a bateria, você consegue escutar até 7 horas e meia de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Agora eu vou falar para vocês sobre dois fones da marca Baseus, que eu achei muito bom. Começando por este modelo aqui. Baseus Bowie M2S. Eu achei bom o custo-benefício deste fone. Este é um dos fones mais completos que eu já testei. Ele tem material de qualidade na case, também nos fones. E diferente dos dois fones da marca QCY, este fone tem um sensor. Assim que você tira o fone do ouvido, ele pausa a música. Tem cancelamento de ruído ativo de 48 decibéis. É compatível com o aplicativo Baseus. Tem um som equilibrado. Eu achei que não é muito alto, igual o modelo QCY da T07. E também achei que ele não tem muitos graves, mas achei muito boa a qualidade de som. E outro destaque é o Bluetooth. Ele conta com o Bluetooth 5.3. Além disso, eu achei bastante bonito o design do fone e também o design da case. Agora eu vou falar um pouco sobre este fone aqui. Baseus Bowie MA10 Pro. Diferente dos outros modelos, ele tem um display que indica a bateria da case. E este fone tem carregamento sem fio na case. Eu achei bem legal essa opção deste modelo. Um ponto positivo para este fone. A qualidade de som também é outro destaque. Se não for o melhor, é um dos melhores da marca Baseus que eu testei. Os graves deste fone é melhor em comparação com o modelo Baseus Bowie M2S. E outro destaque é o Bluetooth. Ele conta com o Bluetooth 5.3. Conectou bastante rápido no smartphone pelos testes que eu fiz. E este modelo também tem cancelamento de ruído ativo de 48 decibéis. Eu também achei bom. Ele não tem o sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música, igual o modelo Baseus Bowie M2S. Mas a bateria eu achei muito boa. Você consegue escutar até 8 horas de música contínua. Depende do volume. São esses alguns detalhes deste fone. Um dos melhores da marca Baseus, junto com este modelo que eu já testei. Se você tem alguma sugestão de outro fone da marca Baseus que você achou bom, deixe nos comentários. Eu também vou deixar o link de todos esses fones na descrição do vídeo. No momento que eu estou gravando este vídeo, alguns fones estão com preço promocional no AliExpress. Agora eu vou falar do fone mais caro e também, se não for o melhor, um dos melhores que eu já testei. Este é o modelo Redmi Buds 5 Pro. Olha os detalhes deste fone, material de grande qualidade na case e também nos fones. Este modelo tem um sensor, assim que você tira o fone do ouvido, ele pausa a música. O touch funciona bem, bastante rápido. E a qualidade de som é muito boa. Ele tem um volume alto, o som deste fone não perde a qualidade no volume máximo. Os graves são bons, achei muito boa a qualidade de som. Você consegue editar os efeitos de som no aplicativo Xiaomi Air Buds. O modelo Redmi Buds 4 Pro, outro fone da marca que eu testei, eu achava que o volume não era muito alto. Mas este fone, o volume é mais alto. Além disso, o design é bonito. E outro grande destaque é o cancelamento de ruído ativo de 52 decibéis, superior em comparação com os outros fones. Eu achei este modelo bastante completo. E a autonomia da bateria do fone, eu também achei muito boa. Você consegue escutar até 10 horas de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A bateria deste fone também é superior em comparação com os outros modelos. Gostei bastante deste fone e na minha opinião é o melhor da Xiaomi que eu já testei. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça do seu like. Se você quiser saber mais informações, mais detalhes desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Eu vou tentar testar novos produtos, novos fones, smartwatches, entre outros produtos. E se você tem alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.